E divertir O que é do Dendê? Eu vou dizer como é que é Aqui não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no moa até o Bop treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Mas morro do Dendê também é terra de Deus Vem um de R15 e outro de 12 na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois oitão Um vai de ouro na frente escoltando o camburão Vem mais dois na reta guarda mas tão de croque na mão Amigos que eu não me esqueço nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto só pra fazer teste De Ina Indratec pistou os eu te enxaste Eles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metralha A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta Nas entradas da favela já tem ponto 50 E se tu tomar um pau será que você grita? Veja de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro eu digo pra vocês Quem é aqueles cara de M16? Mas de porra alemão eu não deixo pra amanhã Acabo com o sapato dou-lhe um tiro de Pazam Porque esses da alemão são tudo safado Vem de garruxa velha dá dois tiros e sai voado Se não for de repobir eu pego na porrada E finalizo o rap detonando de granada Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Barra-paba-ra-clac e bum Barra-papa-papa-papa-papa-pa Vamos lá!